Salve, salve, nação atleticana! Meu nome é Ricardo Alencar, trazendo mais notícias do Galo pra vocês. O vídeo de hoje é bem rápido e informativo, direto ao ponto, pra falar de Atlético e Palmeiras. Palmeiras e Atlético pela Copa Libertadores. É vida ou morte pro Galo? O grande dia chegou! A torcida estava muito chateada e continua. Continua com o pé atrás com o time, mas, depois da vitória contra a equipe do São Paulo, ganhamos esperança, uma injeção de ânimo para essa partida decisiva. Não é impossível. Se você me perguntar, eu vou dizer que eu acredito no Galo. É isso mesmo. O Atlético tem grandes jogadores, o Atlético tem um treinador experiente. Não vinha ganhando 10 jogos sem vencer, a vitória veio contra a equipe do São Paulo. É mata-mata e no mata-mata tudo pode acontecer. O Atlético precisa de uma vitória pra ir pros pênaltis e de dois gols de diferença pra se classificar de maneira direta. É tudo ou nada. É aquele tipo de jogo que os jogadores têm que entregar tudo, né? Eu vou trazer algumas informações importantes pra vocês a partir de agora. Antes, deixa aquele like no vídeo que é importante. Se inscreve no canal pra não perder nenhum conteúdo. Eu vou te dar uma dica pra lá de especial. Você tá querendo vender o seu carro? Tá querendo aumentar o valor do seu veículo? Você precisa passar pela Agramax Vistorias Pampulha. Até mesmo pra você que quer comprar um veículo, exija o laudo cautelar. A Agramax acabou de chegar na Pampulha e faz tudo isso pra você. Pra quem quer comprar é uma beleza. Pra quem quer vender é melhor ainda. Você vai ter um laudo cautelar que vai te dar segurança pra você comprar e também pra você que vai vender. Você vai ter mais facilidade porque você vai aumentar o valor da sua revenda. Vai ter um relatório completo com a originalidade do seu produto, com a procedência, o histórico veicular. Os especialistas da Agramax olham tudo no carro. Desde pintura, chassi, motor, se houve alguma troca de algum acessório. Tudo, tudo, tudo passa pela vistoria da Agramax Pampulha. Entre em contato 9607-7003, 99607-7003. Agende agora. O especialista vai até a sua casa. Mas se você quiser ir lá no Mineirão, na feira que acontece aos domingos, fique à vontade. A Agramax é parceira exclusiva lá do gigante da Pampulha. Os primeiros que chegarem vão ganhar um brinde exclusivo. Não vou dar spoiler. Entra em contato. Agende a sua visita. Eu tenho certeza que vai ser muito importante pra sua compra ou até mesmo aí para a sua venda. Bora falar do Galo. Sem mais delongas, vamos começar com a provável escalação do Filipão, né? Que deve ter, que não deve ter praticamente nenhuma mudança, tá, galera? Pra esse jogo. O Galo deve entrar em campo com o Everson. Na direita, Saravia. Na esquerda, Guilherme Arana. Gimerson, Igor Rabelo, Rodrigo Batalha e Otávio. A grande dúvida é no meu campo. Será que o Ioran começa jogando? Será que o Igor Gomes começa jogando? Paulinho, Pavon, Hulk. Essa interrogação aí no meu campo do Galo, né? Eu confesso pra vocês que prefiro o Igor Gomes começar jogando. Um cara que bate bem de fora da área, se movimenta, né? O Ioran acabou de voltar, não foi tão bem assim na partida contra São Paulo. Eu prefiro o Igor Gomes, mas e você? Quem você escalaria como homem de criação do Atlético ali no meu campo? Eu gostaria muito que o Kardec entrasse como titular e o Hulk se afastasse um pouco, né? Não jogando de meia, mas jogando de segundo atacante. Eu acho que essa é uma ideia bacana que um parceiro meu, o Peterson, mandou lá no Instagram. Agora a provável escalação do Palmeiras, galera. O Everton no gol, Mike na direita, Piqueires na esquerda, Murilo, Gustavo Gomes, Gabriel, Menino e Zé Rafael. Rafael Veiga, Dudu, Arthur e lá na frente o Rony. O time do Palmeiras muito perigoso, principalmente no contra-ataque. Então o Galo, Filipão vai ter que usar uma estratégia pra buscar o resultado e não levar gols lá atrás. O Galo precisa vencer a partida. Eu acredito, tá, galera? E muita gente ficou preocupada com a questão que saiu dos salários, tá? Um dia antes da partida, a imprensa soltou a informação que os salários estariam atrasados. Galera, os salários venceu ontem. Um dia de atraso apenas, né? Já noticiaram aí na imprensa, mas o meu amigo Lucas Sarac entrou em contato com a fonte que já garantiu. Já temos o dinheiro e ainda hoje, no dia do jogo, vai ser depositado aí na conta dos jogadores. O Galo pagou ontem os funcionários e ainda hoje, no dia do jogo, vai depositar na conta dos atletas. Então não tem crise, não tem nenhum problema. Os jogadores vão entrar em campo hoje. Com o salário em dia, não vai ter desculpa, tá? Eu espero que o Atlético dê a vida, entra com sangue nos olhos, com a faca nos dentes. Sabemos que é muito difícil eliminar o Palmeiras dentro de casa, mas sabemos também o grande time que temos. É claro que não estávamos bem, é claro que falta peças no banco de reservas. O elenco é, sim, desequilibrado. Mas o time titular do Atlético tem condições de fazer um grande jogo e, quem sabe, trazer a classificação para as quartas da Libertadores. Queria mudar o segundo semestre do Atlético. Iriam ganhar muita confiança para a sequência no Brasileirão. Jogadores iriam praticamente virar uma chave dessa início de temporada terrível que o Atlético está tendo aí, infelizmente, no ano de 2023. Eu gostaria de saber a opinião de cada um que está aí do outro lado. O que você espera do jogo? Qual é a escalação que você mandaria? Comenta para mim aqui embaixo. Não esquece, tá, galera, de deixar o like no vídeo, de se inscrever no canal. Eu vou ficando por aqui, mas vou autuar a qualquer momento, com muito mais notícias do Galo, especialmente para você.